Te amarei, Senhor, Te amarei, Senhor Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de Ti Te amarei, Senhor, Te amarei, Senhor Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de Ti Eu pensei muitas vezes calar e não dar nem resposta Eu pensei na fuga, esconder-me longe de Ti Mas Tua força venceu e ao final eu fiquei seducido